E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando do irado com mais um vídeo aí do Dark Side 2. Eu tô chegando aqui numa área chamada The Cauldron, o Caldeirão, que o pessoal lá dos Makers pediram que eu liberasse o Caldeirão pra eles usarem pra forjar armas e, enfim, né, utilizarem do jeito que eles acharem melhor. Então, eu prestando esse favor pra eles, eu vim até aqui. Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Ali do outro lado tinha aquele baú, né? Cuidado aqui, né? Pular, cair. Bom, vamos entrar aí no lugar. Ó, só pode ter uma chave, aqui tem uma porta. Elas estão trancadas, eu dei pra ver, ó. Aí agora o bagulho sobe lá. Isso aí, destravou lá. Só que não tem nada pra cá. Eu tô jogando a primeira vez. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não sobe. É, aqui tá com o... a trava. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tá. Isso aí é o Caldeirão, ó. Ele tá fechado com essa tampa, ó. A gente precisa abrir isso daí pra deixar a lava escorrer. Então, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Bom, essas bombas extremamente voláteis. Ó, tem uma chave ali na frente, ali, ó. Bom, o... O tutorial indica bem, né? Só pode ser isso. É tipo, é que nem no Dark Side 1. É a mesma coisa. Pronto, liberou. Essas bombas tem a mesma coisa, igualzinho lá. Dá pra usar elas também pra atirar nos mob também. Toma na tua cabeça. Cara, eu preciso trocar essas minhas foices aqui, que estão muito ruins. A minha arma secundária tá mais forte. É, não esqueçam de, quando vocês estiverem indo em direção aos pontos de quests da história principal, procurar explorar o mapa, viu? Às vezes tem lá um lugar lá que você... Que você dá uma exploradinha, você encontra uns... Uns itens. É muito bom. Tem aqui. Ah, tem uns itens aqui. Olha, aqui também tem um item, mas precisa jogar uma bomba aqui, ó. Esse cristal verde aí só explode com a bomba, ó. Não, não adianta bater, ó. Normalmente tem um baú ali, enterrado ali no meio, ó. Deve ter um item bom aqui. Bom, depois eu pego ele. Vamos... Vamos avançar. E aqui... Olha esse loadinho, cara. Eu não sei, acho que só a versão pra console deve ter isso. No PC não tem por que ter isso, óbvio, né? Os reset da vida aí. Vai, cara. Cai. Não dá pra empurrar com o... Com a secundária. Que legal. Uma estátua de um maker. Esses makers, velho, eles... Eles remetem muito aos anões, cara. Os dwarfs. A arquitetura, a forma deles, assim. Aquele estilo de barba. A única coisa é que eles não são anões, né? Pelo contrário, né? São gigantes. É, aqui eu tenho que encontrar a chave. Aqui não sobe. Tô olhando tudo, né? Pra ver se... Tem algum... Alguma passagem secreta, alguma coisa. Ah, já deu pra ver ali, né? Onde é. Dinheiro. Mas isso aqui é moleza. E aí? O que que faz? Será que ele anda nesse... Nesse vão aí do pilar? Não. Tem que fazer aqui. Ah, tem que pular aqui, ó. L2. Eu pensei que ele podia caminhar pelo vão ali do pilar. Ali tem uma bomba. Não dá pra descer por ali, mas não dá pra ir aqui. Vamos ver. Aqui tá trancado. Caramba. Se eu pular ali, eu vou cair. Arrisquei, né? Pra ver. Ainda bem que não morre totalmente, né? Eu acho que é aqui, nessa parede. Deixa eu ver. Bom, ó. Tá vendo? Dali o caminho. Vem por aqui. Passa aqui por cima. Tchá, tchá. Achei. Opa. Meio sensível. Ah, tá. Cara, é só observar bem a área pra poder localizar os pontos. Bom, agora é só agarrar ali no... Aê. Nessas trepadeiras na parede. Apertar o botão. Ele sai. Sim. Você dá um tequinho no círculo, ele... Na bola, ele... Agora a gente joga ali... Na chave. Chave, válvula, sei lá o que é aquilo. Moleza esses puzzles aí. Olha, aqui tem um caminho, cara. Só não dá pra ir por aqui, né? Um pouco alto. Ignorante, né? Ele não põe a mão, né? Ele só vai ali o negociar pra ele. Que isso? Warhammer? Construction. Estou atacando mais que a secundária aqui, porque a minha principal está muito fraca. Pô, está vindo mais. Tem um item no chão aqui. E aí vem mais, né? 2-5-1 de dano. Continuando. Repara que o corvo ali, parece que ele... Parece que ele mostra o caminho. Opa, ali na frente é um baú. Olha lá. Ele sentou ali, eu sei, meu filho, viu o baú. Ah, o mapa. Cara, velho. Isso é muito Zelda, meu. É que nem no 1, né? Dark Side 1 era assim também. Você entrava dentro das dungeons e... Você pega Skeletor Key... E o mapa aqui, tá vendo? Agora liberou tudo. E as partes escuras são o que eu ainda não descobri. Acho que tem que vir até aqui, é. O que é isso aqui? Secondary Quest. Dust. É o Dust. Tem só duas poções, cara. Os bichos estão brigando aqui entre eles. É o lagartão ali, os Constructions. Tem que usar uma poção ali que... Eu preciso comprar a poção. A xamã lá da cidade, lá em Three Stone... Ela vende. Dá pra ter até... Dá pra... No início, dá pra carregar até cinco. Opa! Falando na xamã... Acolheu um item ali da quest dela. E agora? É pra cá. Mais um baúzão grande aqui. Vamos ver se é algum item importante. Se o bicho enfiar a mão pra pegar, é. É. É a Skeletor Key. Essa aí abre a porta. Lá na frente, lá que tem uma bocona. Tipo um cadeado. Roxo. Olha lá. Holding L3 para Summoner Dust. Ele me mostra o caminho, ó. Só ver se você tiver uma dúvida aí, cara. É pra onde eu vou? Segura ali, três. O analógico apertado que ele... Ele indica o caminho. Aqui, ó. Peguei uns itens... Novos. Ó. Tá vendo? Ele tá bem ali naquela porta. De preferência, tentem sempre usar itens... Verde. Os verdes são sempre melhor que os brancos. Consequentemente, acho que deve ter... Eu achei itens amarelos também. Então, o item amarelo é melhor que o verde. Não sei se tem outra cor. Tem o azul também. O azul já é melhor, já que o... O azul, ele é melhor que o verde. Mas acho que o amarelo é melhor que o azul. Não sei como é que é o esquema aqui. Tá, aqui tá... Tá voltando. É ali na frente, né? Opa, tem um item aqui. Vai estar indicando um baú ali no... Só se for embaixo, né? É, que massa. Bom, estravou. Nossa, que puzzle mais... Mais fácil, né? Adivinha o que tem que fazer. É que nem joguinho de bola de gude. O cara não subiu um negócio desse aqui. Pode se matar, velho. Vai jogar Minecraft. Vai, vai. Quebrar madeirinha. Dá pra pegar aquele item ali também. Tem que dar um pulo aqui, ó. Quando estiver no alto. É, só que um pouco mais pro canto aqui. Move um pouco mais pro canto. E aí, pula. Peguei. Quando será que dá pra acumular isso aí? Eu não vi. Isso é 99. 99. E agora, quando eu tenho que... Tenho que descer aqui. Não, meu filho. É pro lado. Aqui tem outro baú. Opa, equipamento. Já vou pôr, já. Então, e agora? É só falar pro bichinho que ele me mostra. Ah, é ali em cima. Ah, tá. É pra cá, então. A gente vem pra cá. Tem um baú no canto aqui, mas... Eu não vi ele em lugar nenhum. Dá pra pular aqui? Ele vai escorregando? Ah, não vou arriscar, não. Por aqui mesmo. Caramba, eu não gosto de descer assim, eu não tô vendo onde eu tô indo. Ah, o chão. Ah, o chão é preto. Dá a impressão que não tem chão nenhum. E aí, e agora? A gente fica dependente de qualquer coisa, a gente pede pro corvo mostrar o caminho. Por enquanto tá indo bem. Aqui, acho que... Provavelmente vai ter que voltar, né? Tem outro Skeletor Key ali no fundo. Tá vendo os Contraxion aí. Eu preciso treinar mais que o Traine lá, o Tane, 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 Tunner, sei lá. O Maker lá da Tristone que ensina golpes. Eu preciso treinar mais que o Tane, Tane. Caramba, eu tô... Minha energia tendo pro saco. Acabotado. Vai! Eu preciso usar mais o meu especial, ele ajuda a regenerar o HP. Então... O Shadon Bomb pode ser usado para destruir o Corruption. O Shadon Bomb pode ser usado para destruir o Corruption. Dora. Foi tudo? Bom, essa aqui eu vou colocar é só para ver, vamos ver. Vai meu filho, encaixa ai para ver como é que vai acontecer. Abriu só metade. Entendi. Aqui tem outro buraco E esse aqui é outro buraco que abre aquele ali Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que arrancar essa bola aqui Pra abrir lá antes Ah, entendi As bombas Elas tiram as bolas de dentro desses buracos Porque não dá pra tirar daí Mas foi isso mesmo A gente joga lá na bomba Deixa eu ver aqui Caramba Mais a mira Agora vai arrancar dali Isso mesmo Oh meu Deus Agora eu vou lá primeiro Eu uso essa bola pra abrir Cara, muito fácil, velho Não, por enquanto tá fácil, né Se for comparar com Com God of War 1 e 2 Que tinha uns puzzles do inferno Nossa, os puzzles do 1 e o 2 Era muito chato, cara No 3 era mais sossegado Mas no 1 e no 2, meu Deus Aí, agora eu encaixo aquela bola no outro lá E pronto Abre tudo Tem que buscar a bola lá Pulo duplo Deslocou Deslocou Cuidado é pra não Não entrar de novo ali Cara, isso aqui é facinho Fico imaginando na hora que tiver uns Complicado aí Pronto, liberou É um outro baú, ó Deve ser a esquerda torquina pra abrir o É isso mesmo Bom, agora dá pra abrir lá o Aquele cadeado Mas já é aqui, já Vamos abrir Será que vai ter um Boss aqui? Mais um Meio puzzle A gente aciona aqui Aí o troço Sobe E a gente vai rapidinho por aqui Tá vendo? Tem que ir logo Porque senão ele vai Ele vai descer Mas dá tempo suficiente Ah, eu odeio pular assim, cara Você pula E não vê onde tá caindo Tem nada pra cá? Aqui Deixa eu ver Bom, é aqui que sobe Aqui Moleza Aqui também é facinho, viu? Só catar a birosca aqui e jogar lá Fast travel Fast travel Esse jogo tem fast travel também Cara, esse negócio de fast travel Brocha qualquer Jogo assim Porque Em vez de você fazer a missão E voltar, né Você dá um fast travel E acabou Esse teleporte assim Acaba com o RP do jogo Vamos ver se não tem nenhuma poção aqui Nessas caixas Eu tô sem nenhuma, cara Que isso, amor Bom, tem que ter paciência, né Só desviar aqui Enquanto ele ataca Tenta não terminar a sua Ó Às vezes não dá tempo de você Pô da mãe Sai daí Sai do canto Às vezes não dá pra terminar o combo Ele já tá Já vai te atacar Então Eu tenho que usar Ó lá Eu tô regenerando meu HP Com o meu Ó, nessa hora aqui Ah, essa explosão Tá vendo? Quando ele abaixa ali Ele explode, ó Opa Ah, filha da mãe Deu tempo pra mim Eu fico muito dependente Do especial ali Pra poder sobreviver E regenerar HP Ai Ah, caramba Ó, essa hora aqui Tá baixado aqui, ó Cuidado Até pensei que dava pra bater Mais um pouquinho Bom, é isso aí Matei já o bicho Agora eu tô vendo Que tem alguma coisa Aqui dentro Tem nada Ele dropou alguns itens Aí Você tá vendo que eu tô De ombreira Tô usando um xiste agora Uma Uma roupa Então a gente avança Por aqui, ó Corredor Que porra Não tem nada Só isso O bom é que eu tenho Bastante item aí Que eu não vou usar, né Que eu vou Depois eu vendo lá E Bom, a gente pega aqui Essa manivela aqui E A gente destrava A tampa do E libera ali A pressão ali Tá vendo Tá aberto lá, ó É isso daí Que a gente tinha que fazer Essa era a nossa missão Tá vendo Liberar a lava Aí pro Pro pessoal Da Tristone Lá Os Makers Fazer o caminho De volta aqui agora Aqui tem um baú Tinha, né Que provavelmente deve ser um shot cut O tempo que a gente leva pra chegar aqui Aí vai rapidinho Agora Pula Aqui tá Não aguentando ficar descendo Essa escada Ah, o loadinho Aí Chegamos no início Aqui, ó Era aquela Porta que não dava pra abrir É isso aí Terminamos a parte aqui Do The Cauldron Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado Obrigado por ter assistido até o fim É bom Às vezes Que um vídeo desse aí Às vezes Dá uma ajuda Sei lá Às vezes Alguma coisa passa Então é isso aí Até o próximo vídeo Abraço Fui! Fui!